Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula no capítulo 18, que sobrou do Big Ben. A aula passada tá na costila, se vocês quiserem dar uma olhada, é muito curtinho o capítulo 17, vai falar sobre como a Terra é redonda. Então, nós vamos aqui na página 29, nós vamos falar do Big Ben e da grande explosão. Então, após o Big Ben, começou a vida aqui na Terra, mas isso há milhões e bilhões de anos atrás. Então, a gente vê que a Terra é azul, porque a maior parte é formada pela água, coberta pelos oceanos. E nós temos a parte emersas, os continentes, ilhas, que são ocupadas por organismos que ficam envolvidos por uma mistura de gases. O oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, etc. Cuja quantidade vai diminuindo conforme for aumentando a altitude. Então, nós vamos falar das porções da Terra. Então, a primeira porção da Terra que nós vamos estudar é a litosfera, do grego litos, que significa pedra. É a camada sólida, a camada dura, a mais externa do globo terrestre. E ela apresenta-se coberta, a sua maior parte, né, pela água dos mares. Então, se eu dividir o planeta em quatro partes, uma é a litosfera e três quartos, né, ela é formada pelos oceanos. E aí, nós vamos ver, né, que nessa parte que ela é camada sólida, a gente tem os animais terrestres que vivem aí. A hidrosfera. Hidrosfera vem do grego hidror, que significa água. É a porção líquida mais volumosa, formada principalmente por água salgada. Então, na litosfera, nós temos os seres vivos que retiram do ar o oxigênio para a respiração. Na água doce, nos mares, o oxigênio, ele está dissolvido nessa água e ele é usado, né, o oxigênio é usado para a respiração, mas ele se encontra dissolvido na água. Atmosfera. É a parte, né, a camada de gases que envolve a terra. Então, nós encontramos também vapor de água, diferentes tipos de partículas em suspensão, né, poeira, os gases poluentes, né. Apesar da maior parte dos seres vivos utilizar o oxigênio na respiração, 78% da atmosfera corresponde ao nitrogênio. E o nitrogênio, ele é muito importante na composição das proteínas. A gente vai estudar mais adiante. E a outra parte, né, é a biosfera, do grego bios, que significa vida. Então, a parte mais externa da litosfera, em volta pela atmosfera ou coberta de água, é uma região que existe qualquer forma de vida, né. Desde a maior altitude, que é conhecida pelo homem, que é 8.848 metros do Monte Everest, que fica lá no Nepal, até as maiores profundidades oceânicas, como a Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico. Então, essa faixa, ela alcança 20 quilômetros de espessura. E ela tem condições de vida, né, de abrigar a vida. Então, nós encontramos aí todos os ecossistemas, os habitats, né, que abrigam as incríveis formas de vida. Agora, Terra, por fora e por dentro, né, graças aos halcões e terremotos, podemos, né, pudemos descobrir a estrutura da Terra, pois não conseguimos perfurar, né, 6.000 quilômetros, conseguimos perfurar 6.000 quilômetros até o centro do planeta. Mas como que é dividido o nosso planeta? Então, essa parte mais externa aqui, chamada de crosta terrestre ou litosfera, o manto, que é dividido em manto superior, manto inferior, então nós temos a região do manto, tá aqui, ó, manto, e o meio aqui, que se chama núcleo. Então, nós temos três partes fundamentais, litosfera ou crosta terrestre, o manto e o núcleo. Bom, a litosfera, né, a camada mais externa, casca ou crosta terrestre, ela tem 40 quilômetros de espessura em média, e sua maior parte é coberta por água salgada. A litosfera, ela é formada por placas gigantescas, as placas tectônicas, as quais ficam apoiadas sobre o manto. Tais placas formam os continentes, tá, a gente vai ver um pouquinho à frente sobre isso. Manto ou pirosfera é a camada com 3.000 quilômetros de espessura ou profundidade, é dividida em manto superior ou externo e inferior ou interno. O manto é formado de um material pastoso, o magma, que a sua temperatura passa de 3.000 graus Celsius, e quando ele é expulso pelos rucões, ele é chamado de lava, lava, tá? Então, dentro, né, lá no manto, a gente tem o magma, mas quando ele sai, né, na superfície terrestre, ele vai chamar lava. O núcleo, também chamado de barisfera, ele é a parte mais interna, ele é formada de níquel e ferro, por isso ele também é conhecido como nife, porque na sua composição tem muito níquel e ferro. E uma temperatura, ele chega a alcançar 6.000 graus Celsius. É muita, né, muito quente. Então, voltando, né, a Terra, né, o nosso planeta, ele é formado pela litosfera, também conhecida como grosta terrestre, o manto e o núcleo. Agora nós vamos falar sobre a Pangeia. Há dezenas de bilhões de anos atrás, né, os atuais continentes formavam uma única e interiça massa de Terra. Ele é chamado, né, ele era chamado de Pangeia, um continente único, gigantesco e cercado por um enorme oceano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que tem um corte do planeta. Então, a gente vê aqui, ó, tá, na nossa crosta terrestre, ela não é inteira, ela é como mais ou menos como um quebra-cabeça, né, que a gente chama de placas, né, e elas se encostam uma na outra, elas podem até, né, uma subir sobre a outra, as duas subirem, uma entrar por baixo da outra, tá, isso é, a gente pode, né, mais pra frente, vocês vão estudar mais detalhado. Mas imagina um quebra-cabeça. Então, o nosso planeta, ele não é, as placas não é uma única, certo? Só que, segundo alguns pesquisadores que defendem a teoria da deriva dos continentes, as placas que flutuam no magma pastoso foram se afastando milhões e milhões de anos e formando os continentes. Então, aqui, ó, ele se chamava Pangeia, dá uma olhada como era, né, então, a gente já vê que ele não era inteira isso, né, ele era formado de placas e isso foi acontecendo, tá, há milhões e milhões de anos atrás. Então, a gente vê que foram se afastando, afastando, até nós termos o continente hoje. Dá uma olhada como a América do Sul e a África, dá pra perceber que elas, né, têm as mesmas características aqui, ó, né, se juntavam. O movimento das placas continuam, entretanto, tá, em média, dois centímetros por ano, mas ele é imperceptível aos nossos olhos. Então, aqui eu tenho outro desenho, né, do nosso planeta, né, então, a gente vê aqui, né, o, aqui, o vulcão, outro vulcão, olha aqui dentro, né, o manto, então, você vê uma águima, só que quando ele sai aqui, ele recebe o nome de lava, né, a hora que ele sai aqui é lava, aqui é magma, tá, lava. Depois nós temos aqui a parte do assoalho marinho, né, no fundo dos oceanos, aqui a parte dos continentes, né, aqui, o continente, tá, isso é o nosso planeta. Bom, terremoto. Então, a gente, ah, e tem uma coisa, né, que a gente vai falar aqui do terremoto. Aqui nós temos as placas, ó, elas se juntando, aqui dentro a gente tem o manto, Então, o manto, ele sofre, ele vem aqui, ele fica mais frio, daí ele desce, a que chega aqui esquenta, ele sobe, então, ele fica nesse constante movimento, empurrando para cima o manto mais quente, tá. Sobre as placas formam verdadeiras esteiras do manto, como as esteiras de um tanque de guerra, né, ou um trator. As correntes circulares de manto provocam deslocamento, então, isso aqui faz provocar o deslocamento das placas. E quando elas se chocam ou se afastam, acabam ficando uma sobre a outra. Então, daí, nós temos, né, os abalos sísmicos ou terremotos, que é no momento que essas placas começam a se acomodar, ao se movimentar, né, e nesse movimento elas produzem ondas de choque que se propagam pela litosfera e elas podem ser medidas por um aparelho que se chama sismógrafos, aparelhos que traduzem a intensidade, a direção e a velocidade das ondas de choque. Então, nós temos uma escala chamada de escala Richter, que mede a quantidade de energia ou intensidade de cada terremoto. Então, a gente vê aqui as intensidades, né, e o tipo, né, de movimento. Agora, vamos saber um pouco mais sobre os sistemas de alerta que identificam tsunamis. De acordo com a notícia publicada pela Agência Nacional Agência Brasil, os sistemas de alerta falharam antes do devastador tsunami da Indonésia. Daí, no conectando aqui, vocês vão dar uma lidinha. Então, como proceder caso você esteja num local com terremoto? Não use elevador ou escada de edifício, afaste das janelas dos armários, desligue o gás e a eletricidade de sua casa, fique longe de objetos pesados que possam cair sobre você. Proteja-se sobre uma mesa resistente. Se estiver na rua ou no campo, não fique próximo de casas ou árvore. Mas, aqui no Brasil, nós não, né, temos terremotos. Por quê? Porque o Brasil fica, né, na parte, fica bem no meio da placa sul-americana. Então, ela não fica na borda das placas, né, onde as placas, né, se encontram. Bom, daí vocês vão ler aí, tem o que você sabia sobre tsunami. Daí, aqui na parte dos tsunamis, vamos dar uma olhada no desenho aqui da nossa apostila, né, como se forma um tsunami. Vejam, aqui nós temos a falha, nós temos o encontro de placas. Então, ele pode ter um movimento aqui causado pela pressão do magma que está lá dentro. Então, vejam que ela se propaga através de ondas. Essas ondas movimentam-se à água do mar. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. O que acontece com essas ondas? Ó, elas vêm aqui, ó, né, para o oceano. Então, primeiro, ela dá um recuo, né, um recuo do mar. Daí, ela volta e causa inundação. Então, isso é causado aqui, né, quando há um mal, o tsunami é quando acontece um abalo sísmico lá no mar. Bom, vulcões. Então, a gente vê que os vulcões aqui, né, eu tenho desenho de vulcão. Então, quando aumenta a pressão aqui do magma, então, eu tenho aqui, ó, magma. Daí, eu tenho vulcão, né, eu tenho uma chaminé. Né, aqui eu tenho, ó, a lava, né, aqui, ó, a cratera, a abertura, né, que ela pode escorrer por aqui. Então, quando aumenta a pressão do magma, né, lembre-se que as temperaturas são muito altas no interior da Terra. Ele é expelido para a superfície na forma de uma pasta incandescente, denominada lava, que se solidifica ao, é, que ele se solidifica ao sofrer resfriamento. Então, a gente tem uma pressão aqui interna, ele sobe, né, e ele derrama aqui. Então, aqui ele é magma, quando ele sai aqui na superfície, ele recebe o nome de lava. E ele se solidifica aqui, tá. Além de lava, o vulcão também expele gases, cinza, fragmentos de rocha e até vapor d'água, né. Um dos piores, um dos piores vulcões de que se tem registrado de erupção foi o de Krakatoa, em 1883, numa ilha situada entre Sumatra e Java, nas Filipinas. Mais de 35 mil mortos e, o que é pior, a maioria afogados, uma vez que as explosões subterrâneas causaram mega tsunamis, tsunamis enormes, fazendo a água do mar chegar em ondas gigantescas até as praias, devastando diversas aldeias, né. Bom, agora vamos falar sobre os geyseres. Os geyseres são encontrados em regiões das quais, em regiões das quais, as atividades vulcânicas é recente, como o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, na Islândia e na Nova Zelândia. O que aquece a água? O magma alcançou uma região bem próxima, bem próxima à água subterrânea, que é aquecida, né, e ela encontra-se uma vazão e escapa em jorros. Então, tá aqui, ó, o magma, então eu tenho uma região aqui de rochas, aqui eu tenho a água, Então, o magma aqui aquece essa água e a água sai, tá, em jorros. Bom, terminou aqui, vocês vão fazer as atividades, então vocês podem dar uma lida aí, também me conectando. Daí, vocês vão para as atividades que estão aqui na página 38. Então, o que vocês vão fazer? A 2, né, que é uma palavrinha cruzada, então, letra A, camada sólida mais externa do globo terrestre. Vocês vão ver aqui, né, vocês vão responder e vão procurar as palavrinhas aqui no caça-palavra. Depois da 2, vocês vão para a número 5. A número 5, vocês vão responder a pergunta A e B. Então, por que o núcleo da Terra é chamado de nife? O que tem lá no núcleo? Então, vocês vão lá atrás e vão ver o que tem, né, lá no núcleo, que também ele é chamado de nife. Lembra aqui, ó, níquel e ferro. Como podemos diferenciar a litosfera do manto? Então, vocês vão falar aqui da litosfera, tá, do manto. Daí, depois da 5, vocês vão para a 10. Dá uma olhadinha aqui a 10, tá? Observe a figura e responde. Veja aqui, né, são as eras geológicas, né, aqui há milhões de anos, né, atrás, certo? Daí, tá, essa figura representa a teoria que todos os continentes eram só milhões de anos atrás. Como se chama essa teoria? Então, vocês vão fazer a letra A, a letra B e a letra C. Também tá super fácil. Vocês vão lá na apostila, tem esse desenho aí, vocês vão ler, vão responder. A 11, vocês vão colocar aqui o nome da camada. Que camada que é essa mais externa aqui, vocês colocam o nome. Essa outra aqui, colocar o nome. E essa outra aqui, tá? E qual a camada, vocês vão responder. Então, a letra A é isso, né? E a letra B, vocês vão responder aqui embaixo. Qual a camada cujo material forma a lava dos vulcões, tá? Daí, vocês vão responder a 12, né? A 12 é uma perguntinha aí, vocês vão responder. Então, retornando, o que vocês vão fazer? A 2, 5, a letra A e a B, a 10, A, B, C, A11, A e B, e a número 12. Pessoal, qualquer dúvida, estamos ali no grupo do WhatsApp. Coloquem a foto das atividades e não esqueçam de colocar número. Beijos, até mais.